Eu quero abençoar o seu ano novo e de toda a sua família. Em nome de Jesus, eu quero te convidar, como convidado, convidada de honra, para participar da nossa campanha de clamor, de atos proféticos, pelo ano novo, pela vida, pela sorte. O justo viverá da fé. A fé aponta para Deus, olhar para Jesus, fitar os olhos nele, olhar para as ondas, mas não fitar os olhos nas ondas. As ondas do mar podem nos afogar. É olhar para Jesus. E quando a nossa fé não for suficiente, então Jesus estende as suas mãos e nos ajuda e diz, Homem de pouca fé, por que duvidaste-se? Então é nestes momentos que nós temos que utilizar o poder da palavra, o poder da visualização, o poder da fé. Quando a Bíblia diz que o justo viverá da fé, quer dizer que o justo se mantém perante a fé. Ele sabe dos que estão ocorrendo, ele sabe dos moídos, dos babados, ele é atento, mas ele fita na fé. A nossa fé é que vence o mundo, diz a Bíblia. Então vamos usar a fé e vamos profetizar no ato profético, para abençoar o nosso novo ano, porque não aceitamos ser roubado pelo diabo. E vamos ser felizes, independente das circunstâncias, como Daniel, que foi feliz, próspero, saudável, abençoado. Está tudo na Bíblia em Daniel capítulo 1. Mesmo em meio ao caos que estava Jerusalém e a política da época. Estava um caos. Mas Daniel fitou, fez voto, orou, buscou, e ele conseguiu ser mais saudável do que os demais, ele conseguiu ser próspero, primeiro ministro da Babilônia, e os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego conseguiram ser governadores. Então, temos dois caminhos a seguir. Um é desesperar e morrer de tanta preocupação e raiva, pelos ocorridos que estavam acontecendo. Outro caminho é acreditar no Deus de Daniel, que o mesmo Deus de Daniel é o nosso Deus. Mesmo em meio ao caos total, Daniel acreditou em Deus. Você acredita em Deus e abençoe seu ano novo. Você acredita que seu ano novo pode ser abençoado, pode ser saudável. Então, participe da nossa campanha, mande a sua carta o mais rápido possível. As informações estão aqui abaixo do vídeo. Existem as informações escritas, ainda tem outros vídeos explicando como você fazer as três cartinhas para abençoar o ano novo. Como participar do ato profético. Em nome de Jesus e assim será. Eu abençoo o novo ano. Eu abençoo a tua vida. Em nome de Jesus e assim será. Eu preciso da sua carta, da sua letra, para ter legalidade, como sacerdote de Deus que sou, ungido por Deus e pelos homens, te abençoar. Então, aguarde a sua cartinha, participe com fé, dê uma conferida aqui abaixo do vídeo, ou você entra no nosso canal, ou coloca campanha de oração, ou você coloca campanha para o ano novo, 2024, Jói Uso de Assis. Olha aqui no nosso canal, tem os vídeos explicativos. Na descrição tem os links também dos vídeos explicativos. Vamos suplicar, vamos fazer voto, vamos fazer propósito com Deus, e vamos nos proteger através da fé. Não peço que os livre do mundo, mas que os livre do mal. Jeová Jire, Deus Todo-Poderoso, há de ser a nossa vitória. Aguardo a sua cartinha, tá? Veja aí na descrição como participar.